Eu certamente não me lembrava, procurava compreender essa situação. Acordo totalmente atordoado. Me prenderam aqui, me apunhalaram na cabeça. Isso dói muito. Junto a milhares de sons insanos perturbando minha mente, eu utilizava com um uniforme branco, contra minha vontade. O que me faz acreditar que posso ser branco, por, na minha mente enxergar flashbacks rapidamente dos mesmos corredores com milhões de luzes brilhantes e cintilantes. Flashbacks de milésimos que não paravam, cujo enxergava minhas mãos extremamente sangrentas e uniforme, também estava ensanguentado. Infinitos corredores, como se no fundo, se todos eles, de tanto refletir, poder enxergar a escuridão completa, como se um espelho pudesse refletir absolutamente, absolutamente, tudo. Inúmeros pensamentos reluzentes me incomodavam, brilhantes, insanos, loucos. Loucos, loucos. Existe algo pior do que essa terrível tortura psicológica? Flashbacks passavam em minha mente de pílulas e medicamentos sendo injetados em mim completamente, aos poucos. Eu enxergava milhões de corredores. Eu estava sendo torturado, misturado a inúmeras imagens de pessoas com uniformes brancos, e com as mais variáveis máscaras, no qual eu nunca saberia quem são. Correndo infinitamente, preso até morrer, até meu corpo se enfraquecer por completo, ou eu me matar por conta da loucura, dos meus pensamentos, por conta da tortura psicológica. Meus pensamentos, minha mente, poderia me levar tão longe, a ponto de me fazer enlouquecer por completo. Até onde minha loucura me levaria? Até onde minha loucura me levaria? Minha loucura me levaria? Me diga, seu canalha!